Fala pessoal, beleza? Sandra Mara falando do Manual dos Olhos Essenciais Hoje estou aqui para falar sobre um cítrico maravilhoso Nosso Bergamota Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva Ative o sininho para receber as notificações Deixe um like Bora para o vídeo O nosso Bergamota é extraído da casca do fruto Qual que é o processo? É prensado a frio para destilar o óleo essencial de melhor pureza Descrição desse óleo Ele é cítrico, condimentado com leve toque floral Componentes desse óleo maravilhoso O nosso Linadol e o nosso Limoneno Isso mesmo, o nosso Bergamota é rico em Limoneno Então se você for passar na pele, não saia do sol, tá bom? De preferência, use somente à noite Depois que você levantar no período da manhã Lave bem o rosto Passe a sua rotina de beleza, tá bom? Os benefícios desse óleo maravilhoso O seu aroma calmante e relaxante Vai promover um efeito purificante na pele, né? E você também pode usar, gente, na massoterapia Então você pode usar ele para fazer massagens, tá bom? Porque além dele ser calmante, ele é relaxante E ele também vai te dar muito ânimo Por ser um cítrico maravilhoso Então você pode difundir no ambiente Para você estar estudando, né? Para tirar aquele estresse Vai auxiliar também na baixa estima Então se você estiver com a estima baixa Use ele tanto tomando, né? Internamente, né? Pode passar também na pele Pode inalar e pode colocar no difusor Vai te ajudar muito Aplique na pele na hora do banho Vai inalar, né? Vai deixar aquele banho mais gostoso Mais tranquilizante Mais relaxante Então vai fazer você dormir melhor Pode aplicar também na sola dos pés antes de dormir Use com óleo carreador, tá gente? Para deixar a massagem mais gostosa E vai ficar mais tempo também no seu pé Tá bom? Outra dica bem legal Você pode colocar uma, duas gotinhas Numa água saborizada Para você estar usando durante o dia, tá? Pode tomar também para dormir Ou na parte da manhã Para você ficar mais alegre, né? Mais relaxado Gente, esse óleo A gente disponibiliza ele em 15ml Que é um frasquinho assim Com 300 gotas As principais propriedades Ele é antiviral, anti-inflamatório e antidepressivo Então, quer ter mais uma opção, né? Para o seu dia ficar melhor Para ficar mais alegre Tenha um bergamota sempre com você Tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo Eu amei, né? Amo o cheiro do bergamota Então se você é como eu Sempre quer ter mais, né? Uma opção de óleo Esse óleo aí é uma essência, gente Maravilhosa que você tem que ter Na tua farmacinha, tá bom? Espero que você tenha gostado Me siga para mais dicas Deixe seu comentário O que você achou desse vídeo? Se você quiser mais vídeos, né? Quiser algum vídeo Que eu ainda não postei Falar sobre algum óleo Algum assunto Deixe um comentário aqui Que eu vou ficar muito feliz Em responder você, tá bom? Um forte abraço e... Beijo! Tchau 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 Tchau